Aprender algo é sempre muito bom. Essa dica vai para você que gosta de música. A Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está oferecendo aulas de violão popular no Parque da Cultura. No total, são 30 vagas disponíveis em três horários. Desde criança, Jair sempre teve vontade de aprender a tocar violão. Nunca teve essa oportunidade. E agora, o que era desejo, vai se tornar realidade. Oportunidade essa dada pela Prefeitura de Votoporanga, através da Secretaria de Cultura e Turismo. É uma coisa que eu sempre desejei desde criança, vendo alguns tios meus, meus pais, mas não tive essa oportunidade. Hoje, embora tenha 55 anos, estou tendo essa oportunidade aqui hoje, então espero abraçar e realizar meu sonho, poder aprender a tocar violão. A Odete também está concretizando seu sonho. Aos 61 anos, resolveu encarar essa nova experiência. Eu acho que a gente tem que tentar para saber se consegue. De repente, pode até ser que dê tudo certo. Eu espero que eu vou tentar, eu vou tentar. A oportunidade é dessa. O curso que começou hoje, aqui no Centro de Cultura e Turismo de Votoporanga, terá a duração de até 12 meses e foi dividido em dois módulos. E para você que tem interesse também em aprender a tocar violão, no segundo semestre, novas vagas serão abertas. O professor do curso explica que tudo será ensinado passo a passo e que em breve, os alunos já estarão aptos a tocarem o instrumento. Nós estaremos abordando a metodologia do professor Henrique, ciranda das cordas, através do software, e ensinando todos os alunos a partitura com cores, valores das notas musicais. Eles podem tocar a qualquer momento, porque além de ser um ótimo hobby, faz bem para a nossa alma, né, tocar um instrumento como um violão. O maestro responsável pela Escola de Artes também destaca a importância dessa oportunidade. Ficamos felizes de estar podendo proporcionar esse pessoal que, talvez durante o decorrer da vida, não tenha tido essa oportunidade. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo proporcionando a democratização do aprendizado musical, a partir do corpo docente da Escola Municipal de Artes, de descentralizar, inclusive, ocupando outros espaços. A Secretaria de Cultura e Turismo, Silvio Schip, deu boas-vindas aos alunos nesse primeiro encontro e também falou sobre essa iniciativa da sua pasta. É uma ampliação das atividades que já são oferecidas na Escola Municipal de Artes. Esse é um curso livre, que vai acontecer só às quintas-feiras, no período da manhã, em três horários. E às pessoas que estiverem interessadas, a gente convida para que no próximo semestre nos procurem, que serão ofertadas novas vagas.